Oi meninas e meninos, que tal hoje um vestido soltinho para a temporada de verão que vai entrar agora? Olha que largo que é, bem soltinho mesmo, ele não é o tamanho dessa boneca, ele é um pouquinho maior. Tecido é liganete, é aquele tecido geladinho de verão. Esse acabamento aqui ó, é um acabamento parecido com um revel, mas não é um revel feito na máquina de faca. É muito gostoso de fazer, é muito fácil. Aqui eu fiz com acabamento de barra de duas agulhas e se vocês observarem um pouco mais embaixo, eu não sei se dá para perceber aí, ele é mais longo atrás do que na frente ó. Ele é bem soltão, bem molecão mesmo, bem para a temporada do verão. Detalhe, ele é feito com o molde de uma camiseta, pode ser feito com uma regata, se você quiser, às vezes usa uma regata para fazer o molde dele, ele não tem nem molde, é para talhar, é tão muito fácil. Vamos lá, vamos acompanhar o vídeo que você vai entender. Então, vamos fazer um vestido bem larguinho, bem soltinho. Vou usar o mesmo molde da blusa que eu fiz com o manga godê, deve estar aí no site. É uma blusa básica, você pode usar uma regata sua. Aqui ela era em degote V, eu estou fazendo ela em degotinho redondo. Recortei ele todinho em volta, porque eu abri aqui e aqui, eu fui abrindo para que ele fique bem soltinho. Aqui no mesmo sistema, ele abriu aqui, aqui. Vou deixar todo o comprimento, vou tirar aqui só uns 3 centímetros, assim, porque eu preciso desse tecidinho ali. Então, uma vez já talhado ele, ó, e aí eu já tenho ele pronto para a montagem, né? Olha aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. A mesma regata que vocês têm lá, vocês podem fazer assim nesse sistema. A modelagem dessa blusinha e as medidas dela está aí na aula. Se não tiver aí, você procura na aula. Blusa com manga godê. Então, a blusinha aqui foi feita bem simplesinhas. Ela está pronta. A parte de trás tem recorte, porque a gente aproveitou bem o tecido. Então, aqui vai ser costurada na linha das costas, né? E aí, vamos botar ombro com ombro para fechar na overlock. Porque isso aqui é um liganete, é um tecido bem molinho. Então, ele só quer uma overlock mesmo. Eu vou dar um ênfase para vocês com esse tipo de acabamento que eu vou fazer no... No pescoço, que é um acabamento diferente. Vou fechar um ombro só. Certo? Aí eu trago para você ver. Então, fechei o meio das costas. Fechei um ombro. Tirei um retalho do comprimento que eu precisava. Esse retalho eu vou usar ele nessa condição aqui, ó. E eu vou fazer assim, para vocês entenderem. Ele tem... Ele vai ficar aproximado... Ele está aqui, né? Nessa condição aqui. Eu vou dobrar ele e vou fechar. Vou deixar ele com dois centímetros. Em média, dois centímetros e meio. E aí, vou trazer aqui para você ver como eu encaixo ele aqui. Ó, passei ele na overlock. Deixa eu tirar aqui no branco para vocês verem. Passei ele na overlock, ele está fechadinho. Então, ele está uma cinta, na verdade, né? Só que ele estica bem. Ele tem bastante elasticidade. Eu vou colocar ele partindo desse ombro. Vou colocar ele nessa condição aqui. Talvez vocês não conseguiam ver por causa da cor. E vou costurar ele aqui em volta. A hora que eu costurar ele aqui em volta, eu vou costurar na overlock também. Se você não tem overlock, pode ser na reta, não tem problema. Ó, eu vou colocar ele aqui em volta. Ele vai dar aquele acabamento que parece um debrunzinho, mas não é. Parece uma ribanazinha. Eu devo, quando eu chegar aqui, ó, que eu vir com ele aqui, eu devo dar um pouco de pressão, puxar um pouco aqui, ó, para que ele fique bem esticadinho aqui. Eu vou ver se eu consigo levar ele lá na máquina para ver. Então, eu vou tirar aqui onde eu coloquei. Vou começar no ombro, de cá, direito sobre direito e vou levar na overlock. Eu só gosto de preparar antes para as meninas, que também gosto de deixar ele pronto antes, né? Ó, aí você vai dando uma puxadinha aqui. Especialmente na parte onde ele não tem curva, mas onde tem mais curva, você puxa mais ele. Para que ele não fique, assim, bobo, assim, desbeiçado, né? Estou deixando desbeiçado, não sei como é que eu fiz, ó. Ó. Certo? Bem, porque esse tecido aqui, para fazer barra, ele é mais danadinho para fazer, ele foge muito. Nas duas mangas eu vou fazer a barra com as duas agulhas. Ó, onde ele é com costas, que ele não é tão... Ó, aqui é a frente dele, ó. E as costas não precisam puxar muito, porque não é tão curva. Todo o pescoço feito, ó. Né? Agora, você vai unir os dois ombros, novamente, e vai fechar o resto dos ombros, aqui, ó. Você vai olhar se ficou legal, se não ficou, você vai lá e tira. Essa ponta aqui eu gosto de puxar para dentro depois. Vê como eu não botei no remate, ela ficou maiorzinha. Aí eu vou levar lá para dentro com o pontinho. Certo? Agora, é acabamento de... Só para vocês terem uma ideia como é que ficou. Acabamento, ó, o pescoço como ficou legal. Né? Agora, acabamento de manga, eu vou fazer barra nas duas agulhas. Para vocês terem uma ideia como é que eu faço esse acabamento aqui, ó. Eu enfio uma agulha, passo o fiozinho nela e busco ela assim, ó. Aí eu puxo, ó. Pronto, ficou igualzinha e já ficou com o remate feito. Aí não tem perigo também de desmanchar. É só uma dicasinha, porque fica legal, ó. Então, você enfia a agulha primeiro e daí depois você puxa o fio por dentro aqui, ó. Na prova, a gente decidiu que está muito largo em cima do ombro. A gente optou, eu optei por tirar dois centímetros aqui. Então, eu vim tirando daqui, né? Ele era até aqui. Então, eu tirei aqui para fazer ele mais estreitinho, já que é um vestido solto de verão. Então, agora eu vou lá fazer a barrinha assim, ó. Nas duas agulhas. E fechar, daí vamos fechar a lateral junto. Então, fiz a barra, né, ó. Nas duas agulhas. Não esquece de conferir os dois ombros, se eles estão com a mesma largura, né, certinho. Um com o outro, né, para que ele fique bem legalzinho. Agora, você vai pegar a lateral dele. E fechar até embaixo, a lateral inteira, ó. Olha como a cava ficou bem... Bem cavada ele ficou. Agora, eu vou juntar aqui, ó. E vou fechar até embaixo a lateral dele para... Para finalizar ele. Na parte de baixo, acredito que eu não vou fazer barro. Eu devo deixar com... Sem barro. Esse tecido pode... Ele responde muito bem sem barro. Então, nós vamos fechar a lateral dele agora. Ó. E aqui bem certinho. Para... Vira a costura ali, né. Vou até embaixo, direito com direito. Bem tranquilo, sem puxar, porque ele estica mesmo. E vai até o final, os dois lados. Então, meninas e meninos, costurei as laterais. Até embaixo, atrás, a frente, com barra. Ó. Com o acabamento. Ele é bem solto, como eu falei. Agora, aqui, ó. Ele já está com a diferença. Mas eu quero ele um pouco mais curto ainda à frente. Então, eu vou dobrar ele assim, nessa condição aqui. Só para vocês terem uma ideia, ó. Atrás eu vou manter. E eu decidi que eu vou fazer barra, porque... Está muito... Ele dá um certo peso, daí ele vai ficar legal. Então, eu vou tirar aqui mais... Uns três centímetros só. Na frente. Já vou baixando, para atrás ficar mais longo. Ó. Atrás vai ficar todo o comprimento que ele tem. Ele está chegando aqui. Eu vou lá nas duas aguinhas. E vou fazer... As barras. Atrás, eu vou manter ele reto, ó. Viu como ele enrola? Olha aqui. E vou fazer a barra, daí ele já está pronto. Então, meninas e meninos. Fiz a barra, que eu não... Achava que eu não ia fazer, né, ó. Mais curto na frente, mais longo atrás. Aqui, ele está conforme a gente planejou. As mangas e... Deu uma ajustadinha aqui na prova, porque daí ficava mais legal, mais justo. E soltinho, caindo. Bem largo mesmo, né? É isso aí, meninas e meninos. Que tal? Vamos fazer? Vamos postar para mim ver? Manda lá as fotos, se vocês fizerem, tá? Curte, compartilha, dá uns like lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.